Oi pessoas lindas maravilhosas tudo bem com vocês bons dentes no vídeo de hoje vou mostrar para vocês algumas comprinhas que a gente fez para cozinha depois eu vou gravar um vídeo para vocês de comprinhas no geral da sala quarto banheiro enfim é que da cozinha a gente precisou comprar bastante coisa que aqui no apartamento como eu mostrei para vocês só veio o armário fogão mas talheres copo panela essas coisas precisou comprar tudo então é isso como podemos ver a bancada é maior do que eu estou aqui na ponta do pé se eu abaixar eu fico menor ainda outra coisa que eu vou colocar na minha lista é comprar um banquinho para cá então já deixa seu like se inscreva no canal e bora para o vídeo bom eu vou começar com essa loja aqui que foi super barata não vou lembrar os valores agora se o Vinícius tiver guardado a notinha aí eu vou deixando os valores na tela tá se ele tiver guardado aí eu não consigo colocar o valor para vocês mas eu mostro para vocês quando for lá na loja de novo que eu mostrei para vocês no blog na action vambora lá primeira coisa foi essa tabu aqui que o Vinícius já achou do Masterchef tem o símbolo ó então pensa se o Vinícius não pirou eu também pirei eu amei demais quando eu vi essa tábua e é isso foi uma tábua que a gente precisa cortar as coisas próxima coisa comprei esses dois bolos menores aqui essas duas tigelas de alumínio e essas duas maiores aqui para colocar salada você quer salada você tem que fazer um vinagrete algum molhinho alguma coisa do tipo próxima coisa comprei duas tigelas uma de cada cor eu ia comprar duas de cada cor o Vinícius falou amor qual a necessidade amor é só nós dois falei quando vir visita tem que comprar mais mas por enquanto é só nós dois ele fica revoltado eu comprei uma branca e uma cinza para colocar sucrilhos que normalmente eu tomo café da manhã ou algum lanche da tarde da nona alguma coisa assim que eu usava bastante no apartamento então eu me basei nas compras no outro apartamento para usei bastante lá então provavelmente vou usar aqui se eu não usei lá nem comprei para cá próximo foi esse escorredor de macarrão foi bem baratinho acho que foi no supermercado não foi nem na nessa loja foi no mercado que eu comprei as panelas maravilhosa vocês já vão ver acho que foi um euro esse daqui de plástico mesmo que é para escorrer macarrão precisa de coisa chique não eu comprei a travessa quadrada agora eu quero uma forma quadrada só que eu não achei nenhuma que eu gostei ou era muito pesado era muito grande eu quero médio começou nós dois não tem necessidade de uma coisa muito grande então comprei essa daqui para poder fazer lasanha ó tinha a grandona que era desse dobro dessa daqui e essa daqui que era média tinha menorzinha eu peguei a média que é só nós dois né como eu disse quando vier visita da gente compra outro então foi essa tigela aqui bom dessa loja também agora que eu lembrei comprei esses paninhos aqui ó multiuso sabe para cozinha enfim para limpar a bancada fogão não sei que desse tem esse paninho assim sabe aí vem mais uns aqui e tem um outro que tá guardado o vencinha tirado da da caixa que tava desmontando tudo calma deixa eu filmar primeiro aí eu peguei seis copos esse modelo aqui quem escolheu foi o vinicius ele achou mais bonito esse ó bom tem mais coisas aqui dessa loja foi esta torradeira é torradeira que fala né torradeira que eu usei muita torradeira lá do apartamento que a gente tava eu amava para poder fazer no café da manhã vocês sabem com o pão novo né aqui fica muito mais crocante é muito mais rápido entendeu maravilhoso e foi baratinho esse aqui eu lembro preço foi 10 euros gente 10 euros e por último agora sim eu acho que é por último nessa loja comprei essa vasilha aqui vasilha é para poder colocar a salada bem grandona ó aí colocou alface aqui e esses outros potes aqui para colocar restos de comida que sobrou ou uma cebola picada meu temperinho enfim aqui vieram cinco ó e é isso agora sim dessa loja foi as últimas coisas bom agora eu acho que eu vou para do supermercado e vou deixar a da ikea por último a tem essa cafeteira aqui que a gente comprou lá na beauty que eu mostrei para vocês no blog como foi só esse daqui que eu comprei lá eu vou mostrar para vocês da dote gusto ela é mais simples do daquele modelo que eu tinha no Brasil e aqui a gente estava no apartamento era mais barato faz café igual foi então não tem necessidade que a gente pagou 39 euros e a normal aquela convencional não sei qual é a diferença eu sei que o botão de ligar é aqui do lado mas a cápsula usa mesmo é tudo igual eu acho que essa aqui foi a primeira que lançou e depois vieram outra sabe então foi 30 euros não 40 euros e a normal que ela lá que eu usava é 80 tipo dobro foi não pegar essa faz café igual então não tem necessidade de ser mais chique bom já vou mostrar a do supermercado que foi pouca coisa e depois a gente vai para a da ikea pela ikea comprei bastante coisa mais prato mais copa enfim essa panela aqui esse kit de panela a gente comprou no supermercado aquele leclerc que a gente sempre faz compra ele é o mais caro mas lá tem tudo 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 e como a gente precisava próprio de panela para hoje né que hoje é domingo tá tudo fechado acho que a gente ia comer hoje antes de cozinhar entendeu ia ser pizza de novo a gente comprou esse kit aqui eu ia comprar daquela marca que chama lecusei lecusei não sei como fala é uma marca caríssima e aqui é um pouco mais barato só que a gente não achou em nenhum mercado eu tinha visto um supermercado mas de quando eu voltei lá não tinha mais da dessa marca e aí a finis foi pesquisar na internet para poder comprar pela internet aqui menina uma panela 200 euros eu não lembro quanto foi esse kit acho que foi cento e pouco esse kit aqui e é da tefal já ouvi falar vinicius falou que é muito boa também vinicius conhece marcas de panela melhor que eu gente aí ele viu essa daqui eu ia pegar tudo preta normal básica e essa aqui tava bem no cantinho que eu queria um kit eu não queria montar o kit e aí viniciu morre olha essa daqui que maravilhosa muito linda gente ela é bronze olha que linda ela é um rosé gold né rosé gold a panela bronze sei lá e o fundo é preto nossa achei muito 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 linda só que aqui não vem com tampa você tem que comprar tampa separada vamos abrir uma turma essa aqui é a média não essa é a grande para média essa aqui é a média agora falta comprar só uma pequenininha aí eu vou comprar para frente por enquanto dá para ir se virando com as aqui aí veio essa frigideira menor mas ela é grande já ó tamanho da minha cabeça que é grande e por último essa frigideira grandona aqui ó maravilhosa achei muito linda tem um fundo triplo que eu descobri ontem que tem essa super escuraiada também com o vinicius que me disse e é muito bonita muito bonita gostei ó aí as tampas a gente comprou separado cadê a tampa aí comprei aquela tampa convencional que tinha no mesmo apartamento que a gente estava hospedado então essa tampa dá para essa e dá para essa não pressa não aí eu comprei uma maior que eu queria uma frigideira com tampa que dá para essa grandona que dá para essa daqui também se caso desse sentir necessidade de ter duas né porque é bom ter duas mais uma tampa quando sobrou feijão aqui vai guardar na geladeira aí eu sempre vou guardar a panela apesar que falam que não é certo você guardar a panela dentro da geladeira né porque agora eu não lembro se vocês lembrarem deixa aí nos comentários ou esse é o nosso kit de panelas achei muito linda e aí o bom é que o fogão aqui não vai deixar tudo preta né quem lembra que eu tinha um kit de panela rosa no brasil e normalmente panelas coloridas você não pode fazer comida no fogo alto e eu gosto das coisas rápida né eu puxava fogo alto em tudo a mesma quando elas ficaram todas pretas aqui ó ficou tudo feia e como aqui não é fogo é indução sei lá como fala então vai manchar todas as panelas bom e neste mercado também eu comprei esta forma aqui ó para poder assar a pizza e essa daqui que eu tinha mostrado para vocês já então agora vamos para a IKEA da IKEA tem este saco aqui começar faz parte da minha cozinha não mas estava aqui dentro da sacola que eu esqueci de tirar comprei dois travesseiros os mais baratinhos só para poder decorar a cama sabe colocar tipo quatro travesseiros bem bonito isso aqui foi 2 euros 3 euros não lembro mas foi bem baratinho só para decorar mesmo bom aí eu peguei esses dois suplá que eu achei muito bonito de madeira meio madeira assim como a decoração do nosso da nossa cozinha na nossa casa vai ser cinza branco madeira então vai ficar bem bonitinho próximo foi este kit aqui ó de talheres vieram 6 de cada 6 colherzinha 6 colherzonas 6 facas e 6 garfos comprei uma forma de gelo grandona essa aqui é de silicone rosa que tá melhor para tá aqui mas foi um kit de ferramentas martelo e tudo mais foi bem baratinho foi 8 se eu não me engano 8 8 90 alguma coisa assim que comprei 6 potes para poder colocar os meus mantimentos eu prefiro mil vezes vidro no brasil comprava tapoeira porque no brasil vidro é bem mais caro né a tapoeira marca tá por é cara mas era eu acho que mais barato que vidro ainda então eu acho muito muito linda esse coloca a etiquetinha aqui eu tinha alguns de que eu tinha mostrado para vocês de quando sobrava vidro de algum ou palmito essas coisas aí eu reutilizava eles para poder colocar farinha e tudo mais então vai ser tipo arroz feijão farinha de trigo batata da palha enfim achei bem bonitinho se eu não me engano foi 2 euros cada vidrinho desse daqui bom aí comprei 4 para pratinho simples mesmo do branco ó bem simplesinho do menor aí 4 do grande aqui e esses dois maravilhosos queria pegar 4 também o vinicius não deixou a palhaçada quebrou um pedacinho aqui ai pedaçada aí ó tá vendo não quis deixar eu pegar 4 ó deu uma quebradinha ali pra eu vou tentar colar que palhaçada ó muito lindo muito muito bonito cinza nossa chateada quebrou ali poxa vida hein poxa vida bom aí peguei mais 2 copos desse daqui desse modelo que achei muito bonito esse kit de não sei como fala mas é uma concha e não sei o nome do outro de pegar arroz feijão e sei lá mexer na panela assim para tirar carne alguma coisa do tipo aí veio esse kit peguei um pegador essa vassourinha aqui que é maravilhosa para poder tirar o fundo da panela com que tá grudado de arroz alguma coisa para poder colocar na máquina de lavar louça esfregou assim maravilhoso e esses saquinhos aqui para poder organizar tipo a carne alguma coisa para colocar no congelador eu vou só guardar mesmo no armário ó bem grandinho e é isso ah e lembrando não sei se vocês viram nos outros vídeos mas eu já tinha o liquidificador que eu comprei quando estava hospedada lá e também o mixer tá aqui embaixo ó que vocês também viram no vlog o mixer aqui e o liquidificador ó de vidro amo demais então para cozinha essas foram as comprinhas ainda vai ter mais coisas aí eu vou filmando para vocês em outros vídeos ou eu vou fazer um as próximas comprinhas da cozinha eu vou deixar para juntar tudo nas comprinhas da casa inteira porque a gente vai comprar decoração agora então vocês vão acompanhando tudo então espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreva no canal se ainda não for inscrito um beijo e até o próximo vídeo tchau já ia me esquecendo tem esse lixo que a gente comprou também de 30 litros ó grandão de alumínio vou tirar ali daqui tung 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 tung